Porque durante o feriado da Independência, teve apreensões relacionadas ao tráfico de drogas na região. Por meio de denúncias, um homem foi encaminhado para a delegacia suspeito de uso de entorpecentes e ameaça na cidade de Sobralha. O Ivan que vai falar sobre essa ocorrência, né Ivan, por favor. Pois é, Nico, e essa apreensão de drogas aconteceu bem no centro da cidade de Sobralha. Foi na rua João Pina de Amaral. A dinâmica que fez com que os policiais chegassem até este suspeito foi da seguinte forma. De acordo com o boletim de ocorrência, um homem estava transitando pela rua em um veículo e ele teria ameaçado uma pessoa. Essa vítima chegou para os policiais e contou a marca e o modelo do carro. Os militares, então, começaram a fazer uma busca e encontraram este veículo estacionado próximo a uma escola. Eles contataram quem era o dono daquele carro, o homem disse que era dele. Então, os militares, ah, abre pra gente aí. Abriu, os policiais fizeram uma varredura, né, uma averiguação e encontraram dois tabletes de substância semelhante à maconha e também um cigarro da mesma droga. O homem assumiu que as drogas eram dele, mas disse o seguinte, olha, essas drogas são para consumo próprio. E negou que tenha feito qualquer ameaça à vítima. Só que ele falou o seguinte, nós já fomos parceiros de trabalho e realmente a gente tinha muito atrito. Só que neste referido momento que ele disse aí, eu não ameacei, só o cumprimentei. O que os militares fizeram, então? Este suspeito assinou um termo circunstanciado de ocorrência e se comprometeu a se apresentar à justiça no fórum de Itarumirim para responder a respeito desta droga, Nico. Obrigado.